Um acidente registrado na noite da última sexta-feira deixou um rapaz ferido no cruzamento da rua Curitiba com a avenida Luiz Antônio Faedo, no centro de Francisco Beltrão. A batida aconteceu por volta das nove e meia da noite e envolveu um veículo Corsa e um Peugeot. O condutor do Corsa sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital pelo SAMU. A polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência e as causas do acidente ainda não foram informadas.